Bom dia Julião! Tudo certo meu querido? Bom dia Bico! Domingão né Julião? Estamos aqui no templo sagrado Gerson Doria Quantos dias para a competição? 6 dias Bico comeu um pouquinho ontem Hoje faremos parte aqui Superior Um pouco de peitoral, carência do Bico Tô brincando Peitoral e um pouco de deltoide Hoje a gente vai fazer essa parte frontal Aqui da armadura dele Provavelmente o penúltimo treino Já antes da competição Que acontecerá sábado Ansioso hein? Bico até 102kg, tá pesando quanto? Acordei com 102kg 102kg? Afinal tem avaliação, vamos treinar A sua 100% evoluiu A sua 100% evoluiu A sua proteína de todos os dias A sua proteína de todos os dias Qual é a sua meta? Agora sim Segundo exercício aqui Lembrando vocês que eu tô fazendo com o bico O que é permitido pela articulação Então eu tô aqui utilizando Exercícios que o bico consegue Uma ótima contração E não sinta a articulação do ombro dele Que tá doendo bastante Então eu tô driblando aqui a dor E usando os exercícios que São possíveis de serem executados Essa é a dura realidade de um fisiculturista A maioria acaba se preparando aí De uma forma comprometida por questões de lesão Lesões corriqueiras Nada grave Mas que fazem com que o atleta tenha Que ter uma experiência pra poder Continuar evoluindo O bico mesmo com a lesão Vai ser capaz de competir em alto nível E chegar pronto pra essa competição Com certeza A gente aprende a conviver com a dor E o que a gente faz Querendo ou não O alto rendimento exige isso E a gente já vem batendo forte Há muito tempo Há muito tempo Na terceira competição já em sequência Então o corpo já vem Apresentando esses sinais de desgaste Mas que logo após agora Passando esse período de competição Essa última do rio A gente vai pra um período mais regenerativo E aí é onde É onde você consegue tratar lesão Aí fica bom Música 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 Bom hein, ta vindo hein, deixa eu ver, saca ai como é que ta. Enchendo, amas apertado, vamos fazer umas contrações no meio do treino, ó, o abdômen do bíceps. É isso, vamos pra cima. Terceiro exercício aqui, lembrando que eu estou utilizando exercícios que o bico consegue fazer, então tensão constante no cabo. Ali eu fiz um supino invertido, né, pra ativar mais a porção clavicular do peitoral dele, exatamente esse movimento que o peitoral faz, então foi um exercício confortável pra ele aqui, eu estou usando pullover, pullover livre ele sente, máquina também, porém o cabo aqui ele consegue fazer bastante efetividade, mantendo sempre estável e contraído. Então isso está muito bom pra ele, eu vou continuar aqui e aproveitar, fazer o que é possível com o bico, lembrando que o peitoral dele sempre foi um agrupamento forte, então três exercícios bem feitos já são suficientes pra mandar o estímulo necessário, eu prefiro caprichar um pouco mais no deltóide dele do que no peitoral. pua tweets. Enf應. 2, 3, 2, 1, final 2, 1, final dois trêsечь,ieza 0,익1, 0,b1, 0,0!!! vào 2, 1, 0, e Boa! Boa! Sai! Ele não tem mais pescoço! Parece um lúteo! Boa! 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 Caralho! Primeiro exercício para deltóide aqui, elevação lateral. Estamos fazendo uma pirâmide crescente, então começou com um peso menor. Aqui a gente está na terceira série, já com uma carga grande. Vou aumentar mais uma ainda. E agora? Experimente. Para. 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 Oito, sete, sete, oito, nove, deu. Melhor, dezessete. Nove, deu. Mais uma de quatorze. Doze, ou doze, doze aí na sua frente. Oito, nove, deu. Solta o bateu, segura o braço. Levanta de novo. Levanta, briga. Briga aqui, briga, briga comigo, briga. Força. Força. O movimento isométrico é para realmente mandar mais fluxo de sangue. Ele não tem condição nenhuma de continuar o movimento nem concêntrico nem excêntrico. Então, só isométrico é o suficiente para ofertar o máximo de desgaste possível para a musculatura dele agora. Música 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 Muito bom Bico, tem que ser assim mesmo, viu? Isso aí, atrás ou na frente? Eu nunca usei nada atrás, mas pra você eu indico. Mas você falou que ia fazer tudo o que ele falasse? É, eu sou aquele atleta que diverge um pouco do treinador, tá ligado? Olha só, toma. Vamos, laterais. Vamos lá. 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 1, 2, 1, mais um. Boa. Se não tem que roubar um pouquinho. Se o homem já vem cansando aí... Sim, meu irmão. Joga forçado. Vamos que o pão tá vindo bonito, hein? Tá virando pedra. Entrou um carbinho, né? Carboidratos entrando. Dá maior vida agora? Vida. Só tem que sair pra mim. Tá. As finais ficou melhor, você ficou mais amarrado. É o que eu te falo, vamos pra baixo. Eu tô conseguindo me ver. Tem uma parede na minha frente. Aí não dá pra corrigir o movimento. Acho que ele não tá falando de mim, você acha? Você acha que ele tá falando de mim ou não? A estrutura tá aí, mano. Sabe que só precisa de tempo agora. Muito obrigado. Só falta ele falar uma parede só que é de madeirite. Tá todo mundo churriado nessa fase. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom galera, é isso aí, estamos finalizando esse vídeo Bico cansado Mas é claro, a fase é pra estar mesmo cansado Então é isso aí, mostramos aqui o vídeo do treino dele De parte frontal de peitoral, né Mostramos aqui pra vocês todo o vídeo de peitoral superior, clavicular Toda a parte do ombro do deltoide que foi trabalhado hoje E um pouco de cardio aqui É bom salientar que essa não é a condição que o bico irá se apresentar Ele está tomando uma grande quantidade de água, são 10 litros Essa dilatação abdominal é exatamente pelo excesso de volume de líquidos Pode ter certeza que o bico vai estar com o abdômen controladíssimo no dia da competição E exibindo um belo de um vácuo, um físico completamente estético Deixa sua mensagem aqui pra ele Ele está precisando muito, é um momento crucial da preparação do atleta Então qualquer pessoa que puder motivá-lo Com certeza vai funcionar como combustível Pra ele continuar durante essa batalha Até o dia da guerra Que acontecerá no sábado Continue acompanhando, se inscreva, compartilhe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo